A galera vai tentar convencer as pessoas de novo que o Brasil ia cair numa ditadura feminista, de que o Brasil já tava desmoronando, de que o Brasil não ia dar certo. É engraçado que as pessoas que fazem o Brasil não dar certo falam que o Brasil não ia dar certo. O que acontece é que a gente pode perder uma geração inteira pra ciência no Brasil, porque não é fácil voltar depois. Então nós temos um ministro da Educação que é um terraplanista, entende? Isso é um deboche da nação brasileira lá no exterior. Nós vivemos um governo extremamente racista, preconceituoso, anti-indígena. Se dependesse desse governo, nós estaríamos mortos. Essa é a realidade. Como é possível que as pessoas prefiram a destruição do que a construção? Que as pessoas prefiram a morte do que a vida? É isso que tá em jogo nesse governo. Quando a gente tem um ministro que fala que na universidade não se produz ciência, que só se faz balbúrdia, mano, você vê que o cara não entende nada do que tá rolando aqui dentro. A universidade, ela representa o pensamento crítico, né? Então a universidade sempre vai ser dos principais inimigos dessa extrema-direita. Então acho que a gente tem um corte de verbas, que é fruto de uma política econômica, mas que ao mesmo tempo vai ao encontro de uma política deliberada do governo de destruição da ciência e da educação superior no país. Então quando a gente fala assim dos perigos do fascismo, não é por acaso, não é por querer intimidar, não é por querer, ou dizer uma palavra grande demais, porque nós estamos vendo esses perigos que acontecem em outros lugares. E nós temos aqui no Brasil professores que já tiveram que ir embora também por conta desses ataques, então é real. O autoritarismo que só pode existir se ele primeiro mata a democracia, mas para matar a democracia ele precisa matar o conhecimento.